M.S. Jorginho Sabe que eu sou do mundo, que essa é minha vida Que eu saio quando é noite, só chego quando é dia De balada em balada, amante da madrugada Pra mim tá bom assim, se melhorar estraga Cê sabe que eu sou do mundo, que essa é minha vida Que eu saio quando é noite, só chego quando é dia De balada em balada, amante da madrugada Pra mim tá bom assim, se melhorar estraga Sábado à noite, meu iPhone tocando Papo de balada, já é tô encostando Tem pop só com as top, roubei toda a cena Curtir a madrugada, pra esquecer dos problemas Na balada só dá nois, só área restrita Não é por nada não, mas só as capas de revista Ela passou batom, e o clima ficou bom Por favor garçom, pode servir o xandão Se o DJ aumenta o som, ela começa a dançar Agora eu tô ciente, que o clima vai esquentar Já que tá favorável, e a fiel não vê Hoje eu vou fechar contigo, mas tem que ser um segredo Vamos sair de quebrada, mas tem que ser discreto Tu vai sentir prazer, com o teto solar aberto Você sabe que eu sou do mundo, que essa é minha vida Que eu saio quando é noite, só volto quando é dia De balada em balada, amante da madrugada Pra mim tá bom assim, se melhorar estraga Você sabe que eu sou do mundo, que essa é minha vida Que eu saio quando é noite, só chego quando é dia De balada em balada, amante da madrugada Pra mim tá bom assim, se melhorar estraga Sábado à noite, meu iPhone tocando Papo de balada, já é tô encostando Bem pop só com as top, roubei toda a cena Curtir a madrugada, pra esquecer dos problemas Na balada só dá nois, só área restrita Não é por nada não, mas só as capas de revista Ela passou batom, e o clima ficou bom Por favor garçom, pode servir o chandão Se o DJ aumenta o som, ela começa a dançar Agora eu tô ciente, que o clima vai esquentar Já que tá favorável, e a fiel não vê Hoje eu vou fechar contigo, mas tem que ser um segredo Vamos sair de quebrada, mas tem que ser discreto Tu vai sentir prazer, com o teto solar aberto Você sabe que eu sou do mundo, que essa é minha vida Que eu saio quando é noite, só volto quando é dia De balada em balada, amante da madrugada Pra mim tá bom assim, se melhorar estraga Você sabe que eu sou do mundo, que essa é minha vida Que eu saio quando é noite, só chego quando é dia De balada em balada, amante da madrugada Pra mim tá bom assim, se melhorar estraga Tchau, 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 tchau Ooooooh Do we got... Biden 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 Ooooooh Do we got... Biden 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 Ooooooh